Ela nasceu sim em um hospital aqui de Anápolis e através da pulseirinha é que a polícia conseguiu chegar até a mãe. E durante a oitiva, doutor, o que mais chamou atenção? Na verdade, ela se encontrava bastante chorosa durante o interrogatório, mas acreditamos na verdade que pela vergonha de ter sido descoberta. E não arrependida pelo fato de cometer o crime bárbaro que cometeu. O que ela disse pra vocês? Ela disse que escondeu essa gravidez por todos os nove meses de gestação, tentou várias vezes métodos abortivos e com o insucesso do aborto. No momento em que a criança nasceu, ela se desesperou e resolveu colocá-la nessa caixa de papelão, como vocês viram nas imagens, levou até o fundo do lote e atiou fogo no bebê. O bebê já estava morto naquele momento que foi colocado no lote, doutor? Isso vai ser indicado pelo laudo cadavérico da criança, né? E pelo interrogatório dela, ela afirma que ao colocar a criança na caixa para sair com ela de casa, a criança se encontrava com o corpo ainda quente. Ainda quente, mas ele teria ficado dois dias em um quartinho. Ela morava sozinha, ninguém escutou o barulho do bebê chorando. Na verdade, um dos genitores dela mora no exterior, ela morava com a mãe, na verdade, e essa mãe se encontrava viajando. Ela se encontrava sozinha na casa e deixou essa criança num quarto, nos fundos da casa, por dois dias, sem amamentá-la. O namorado, ele deverá ser ouvido também? Porque ela disse para o namorado, teria dito para o namorado que queria fazer o aborto, né? Correto. Eles combinaram, inclusive, de fazer o aborto, mas ela, após a prática do método abortivo, ela disse para o namorado que teria conseguido o aborto. Inclusive, escondendo dele a continuidade da gestação. Ela demonstrou frieza no momento que ela deixou o corpo do bebezinho, do filho dela, naquele lhote e até o fogo. Como ela fez tudo isso? Com álcool, com outro produto para botar fogo? Na verdade, ela colocou essa criança numa caixa de papelão, conforme vocês podem ver na imagem de câmera de segurança. Com lençóis também, cobriu a criança, deixou no fundo do lote, retornou ao carro, pegou isqueiro e álcool e atiou fogo na caixa contendo a criança. Inicialmente, ela foi autuada por que? Já que ela continua presa em flagrante. E deverá acontecer o que agora no desdobramento da investigação? Na verdade, ela foi autuada em flagrante pela prática do crime de ocultação de cadáver e agora, durante o inquérito policial, nós vamos avaliar as circunstâncias em que esse crime ocorreu, podendo indiciá-la por homicídio qualificado ou por crime de infanticídio. Doutor, vocês devem ouvir outras pessoas também para saber mais informações desse caso aí. O que levou essa mulher, essa mulher de 24 anos, a fazer isso com o próprio filho? Correto. O depoimento do namorado está agendado para amanhã. Vamos ouvir o corpo médico do hospital onde ela teve a criança, bem como familiares e amigos próximos. Ok, muito obrigado pelas informações, doutor Ulisses Valentim. Pois é, Aloares, um caso chocante. Anápolis está em choque, o estado de Goiás está em choque pela frieza, né? A mãe teve o filho, então, com seis dias, Aloares, deixou o bebê abandonado, então, no lote, teria ateado o fogo aí, um ato de total crueldade que está sendo acompanhado pelo G.I.H. de Anápolis. Só para a gente concluir, Leonardo, o namorado, talvez ele não soubesse da criança, né? Que a mulher falou para ele que tinha acontecido o aborto. Ele pode ser responsabilizado pela tentativa de aborto? Doutor, o Aloares está perguntando se o namorado pode ser responsabilizado pela tentativa de aborto também. Na verdade, tudo isso será apurado no decorrer do inquérito policial e vale a pena a gente ressaltar aqui a pronta resposta dada pela Polícia Civil através do Grupo de Investigação de Homicídios da cidade de Anápolis. Ok, muito obrigado pelas informações. Aloares, eu volto com você.